Semente de prensado, vai ser uma planta macho ou uma planta fêmea? O que você acha? Comenta aqui nos comentários. Pra você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, sou fundador aqui do Plantando Bem e pode acreditar, a primeira semente que eu germinei na vida era a semente de prensado que eu até germinei sem querer. Nessa época eu só consumia prensado, na verdade eu só sabia que existia o prensado, eu nem imaginava que existia uma flor. E aí eu tinha lá na minha casa, tinha uma varanda, um lugar lá onde pegava sol e de vez em quando eu ficava lá de chavando e jogava as sementinhas num vaso de flor que tinha lá. Um vaso de flor da minha mãe que tinha lá no quintal. E aí jogava as sementinhas lá e aí um belo dia, cheguei lá, as sementinhas tinham terminado. E eram duas sementinhas, duas plantinhas na verdade. Só que eu nem sabia, nem passava na minha cabeça que poderia existir planta macho e planta fêmea. Isso aí eu nem sonhava. Só que aí, essas plantinhas também, elas morreram com três dias de vida. Eu não sabia o que fazer. Peguei essas plantinhas, levei pra um matagal, né? Pra uma guerrilha, plantei ela embaixo de outras plantas lá na sombra. Não deu outra, alguns dias depois a plantinha morreu. Mas e aí, será que dava pra eu saber se aquela plantinha, ela era macho ou ela era fêmea? A resposta é que não dava pra saber se ela era macho ou se ela era fêmea. Por quê? A semente de prensado, ela é uma semente regular. O que é uma semente regular? É uma semente normal como ela é encontrada na natureza. E esse tipo de semente normal, ela pode dar planta macho e planta fêmea e até mesmo a planta hermafrodita. Qual que é a diferença delas? Planta macho, ela vai dar flor macho. Planta fêmea, vai dar flor fêmea. Planta hermafrodita, vai dar flor macho e fêmea na mesma planta. A flor macho, ela não é utilizada pra consumo. Ela é utilizada apenas pra gerar outras sementes. A flor fêmea, ela é utilizada pra consumo. Então, é a flor fêmea que a gente busca quando a gente tá plantando. É ela que vai ser consumida. E a hermafrodita, flor macho e fêmea, normalmente não fica muito boa. Porque a flor macho fecunda a flor fêmea, começa a gerar semente. Sai um monte de flor macho no meio das flor fêmeas e acaba zoando tudo. Então, quando você tá plantando, você tem que buscar flores fêmeas. Mas e aí, se você tiver plantando semente de prensado, você vai conseguir identificar se ela é macho ou se ela é fêmea? Quando? Bom, você não consegue identificar se ela é macho ou se ela é fêmea quando ela ainda está na semente. Você também não consegue identificar isso nos primeiros dias de vida. E não vai conseguir identificar isso até ela apresentar a pré-flor. Que vai ser quando ela já estiver aqui entrando na fase adulta, terminando a fase vegetativa. Ou então, se você forçar a floração. Colocar em 12x12, ela vai começar a florescer e vai apresentar as flores. Então, não tem como identificar se vai ser macho ou fêmea pela semente, nem pela planta pequena. O que você tem que fazer é o seguinte, se você vai plantar semente de prensado, você tem que germinar o dobro de semente do que você quer ter de planta. Por quê? Justamente para você descartar as plantas macho que vão aparecer lá na frente. Além disso, uma outra coisa que você pode fazer é forçar a floração. Ou então, fazer um clone daquela planta e colocar esse clone em floração para ver qual é o sexo daquela planta. Então, é isso que você tem que fazer para selecionar plantas fêmeas de semente de prensado. E se você quer ter uma boa colheita, ficar livre do prensado, não perder tempo com plantas macho, com plantas ruins. Essa é a sua oportunidade de fazer parte de um evento online e gratuito, onde você vai aprender como começar a plantar com segurança. Para você participar, é bem simples, tem um link aqui na descrição, é só você clicar e se cadastrar. Eu vejo você lá.